E aí, tudo certo? Então, o edital do Fuzileiro Naval publicado com 1.080 vaga, beleza? Então, saindo do like, requisito é ensino médio completo, salário aí de 1.303,90 centavos. Atenção, contas e inscrições, acessar lá o site da banca organizadora para maiores detalhes, beleza? A taxa de inscrição é no valor de 40 reais. Então, é concurso aí que vale a pena. Você está precisando de oportunidade, está precisando aí dar um pontapé inicial no número dos concursos. Isso é uma boa oportunidade para você aí que cumpre os requisitos, cai dentro, tá bom? Então, o edital do concurso Fuzileiros 2023, na praça, a seleção terá oferta para 1.080 vaga de nível médio, distribuída entre candidatos do sexo masculino e sexo feminino, para a formação em 2024. Top, hein, pessoal? Então, assim como nos anos anteriores, a oferta foi dividida por duas turmas. A divisão aconteceu pelos dois centros de instituição abaixo. 840 para o Centro de Instrução Almirante, mil cíades, Portela Alves, e 240 para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, beleza? Então, o que é preciso concorrer? A atenção aí, quanto a esse informativo. A idade é de 18 anos completo e menos de 22 anos. Que idade? No dia 30 do mês de junho de 2024. Além de não estar isento do serviço militar. Então, é preciso ter o nível médio completo e altura mínima de 1,54 metros e máxima de 2 metros. Então, ó, a carreira aí, é o seguinte, tem um soldo de 1.303,90 centavos durante o curso. Após a formação, passará de 2.294,50. Beleza? Então, para você se inscrever, tem que acessar o site oficial, baixar o edital e ficar por dentro de tudo aí. Beleza? O que você vai ter que estudar? Bom, vai ter que estudar aí Língua Portuguesa e Matemática. São 25 questões em português e 25 de matemática. O exame terá duração de até 3 horas para todos os candidatos. As demais etapas são compostas por verificação de dados biográficos, verificação de documentos, inspeção de saúde e exame psicológico e teste de suficiência física. Se você quiser material para estudar, link aí na descrição dos comentários, é só pegar o seu, com possibilidade para download. Ah, é pago, Rodrigo. O material, pessoal, não existe almoço grátis. Fuja da resengana a fonte. Quando eu falo aqui baixar, beleza? Tem possibilidade de você baixar o download e você pegar o material impresso. Tranquilo? E é isso aí. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Fui. Fui.